Eu nunca consegui separar muito a arte da religião Tanto que eu sempre disse que a religião é minha arte Eu sou do terreiro, faço parte de uma organização, de uma irmandade afro-religiosa Só que o momento que eu me sinto mais perto do sagrado mesmo É quando eu toco, faço um desenho É o jeito que eu encontro comigo mesmo Eu acho que a espiritualidade é o ato de você entrar dentro de si mesmo Achar os deuses dentro de você Acho que isso na religião afro-brasileira é uma constante Não é à toa que está tudo na cabeça, tudo no ori E é isso, acho que você vai procurando a sua ancestralidade O seu estado humano mais bruto Isso não quer dizer que você vire um santo que só faça o bem Você vai encontrar vários deuses Você vai encontrar deuses harmônicos, harmoniosos Ou vai encontrar deuses destruidores E você convive com essa dualidade Não como a igreja católica estipula de bem e mal Ou você só é do bem ou você só é do mal Então eu acredito muito nisso O candomblé reflete muito isso Você viver nesse equilíbrio que é mais fora do manequismo cristão Você vivenciar as diversas energias Os deuses têm características humanas como você Isso te aproxima mais desses deuses Os deuses também podem sentir inveja, ciúme Agir de forma violenta Eles fazem sexo um com o outro É uma visão muito diferente do que o brasileiro está acostumado Seguindo os dogmas cristãos Encaro isso Quando eu toco Eu acho que o metà-metà O grande barato do metà-metà é isso O público começa a não saber mais O que é puramente arte O que é puramente sagrado Então tem uma coisa de transe no show do metà-metà Que parte da gente ali, a gente está em transe no palco E as pessoas têm essa manifestação Nos shows do metà-metà De dançar muito, de fechar o olho E começar a dançar do jeito que quiser É muito parecido com o transe Eu não acredito muito no transe como uma coisa divina O transe é só uma espécie de regressão do seu corpo Por um estado bruto do ser humano É você indo atrás da sua ancestralidade mais vital e primitiva Que isso é o transe Por isso que o transe às vezes assusta A pessoa... Eu acho que a criança vive muito perto disso Também a gente vê a criança Se uma criança de 3 anos Que vai começar a brincar de pular de olho fechado Ninguém vai achar estranho Ninguém vai relacionar com a loucura, com a insanidade Se uma criança de 3 anos começar a cuspir para cima e gritar Ninguém vai falar nada São crianças Agora se um adulto fizer isso Eu não posso chegar na fila de um banco e fechar o olho Começar a gritar e cuspir para o alto Vão falar que é louco, né? Então o transe também tem Por ir atrás de uma energia humana mais primitiva Ela também se confunde com a loucura Isso também tem a ver com a ori Eu acho com a cabeça Tem essa manifestação ancestral Da sua figura humana Acho que ela tem um pouco a ver com a loucura Ela não é uma coisa aceita na sociedade Vista com bons olhos O Brasil que é um lugar cristão A gente sabe É tido como demônio, né? A própria possessão O próprio transe Sendo que algumas ramificações da Igreja Católica Também tem transe Na evangélica também, né? Porque eles chamam de Espírito Santo Falam outras línguas Às vezes falam até Yorubá Sem querer E acho que o brasileiro tem essa O brasileiro tem essa vocação Para o transe Que eu acho que é do DNA Ou do índio Ou do africano A gente tem muito Eu tenho inúmeros casos De conhecidos que o pai De repente começou a A entrar em transe Com o caboclo Não sei quem E a família Ninguém era de umbanda Nada E tinha uma entidade de umbanda Dentro de casa De repente Todo dia O pai do cara Vinha o caboclo dele Daí depois disso Ele vai num terreiro E procura E acha Essa identidade, né? Então é Mesmo sendo um país católico E agora Com uma vertente Evangélica muito forte Tem uma vocação Corporal Para o transe O brasileiro Que ele nem percebe Tem Eu vejo vídeos na internet De cultos Neopentecostais Que são Verdadeiras macumbas Assim Pessoas em transe Dançando muito Girando Emprestando muita coisa Das religiões africanas Porque muitas dessas pessoas Eram Da religião africana Antes de ir para O neopentecostal Então a gente vê De repente Um cara dançando Que nem algum Uma outra dançando Fazendo gestos Que nem Oxum A gente acha esses gestos E eu acho que é Tem um lado Tem um lado um pouco Digamos Calculado nisso Pelos Neopentecostais, né? Porque você Você fala Para um adepto Do candomblé Assim, ó Candomblé é do diabo Vem aqui para a igreja Neopentecostal Que você vai poder Dançar a mesma dança Entrar em transe Do mesmo jeito Só que vai ser para Jesus Ali é do diabo Aqui vai ser para Deus Então no primeiro momento A gente olha E fala Legal Antropofagia Brasileira Sincretismo Mas tem esse lado Um pouco maldoso De roubar signos mesmo Você vai na igreja universal Hoje Os pastores se vestem branco Eles dão passe Nas pessoas Eles fazem Gestos De passe De umbanda O próprio Edir Macedo Foi Adepto da umbanda Ele sabe muito Das técnicas De transe De evocação De fazer uma pessoa Poder virar em transe Então A gente vive nesse momento Em que as religiões Africanas São cada vez mais Demonizadas Pela sociedade Isso não é nenhuma novidade Para candomblé e umbanda Sempre foi demonizado Mas é isso O corpo do brasileiro Ele não Não suporta Tanta opressão Vai 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 continuar Entrando em transe Ele Vai entrar em transe Nos for Dentro da igreja evangélica Dentro Da igreja católica Dentro de casa De madrugada De tarde O brasileiro Tem essa vocação Tem um corpo Mais aberto Para essa procura interna Que é a espiritualidade Que é a busca Da ancestralidade Mais bruta Acho que é possível Você entrar em transe Sem música Embora Assim Música externa Eu acredito Que quem está entrando Em transe Tem alguma música Em algum lugar Na cabeça Tem alguma coisa Contínua Regular Repetição Mas eu acho Que a música Está atrelada Ao transe Mesmo Isso pode Ser qualquer música Música clássica Pode ser bar O cara pode ouvir Música barroca E entrar em transe O que eu noto E acabou virando Na minha experiência pessoal Eu trabalho muito Com a repetição Com o loop Isso eu acho Que é uma herança Africana mesmo Mesmo tocando Música brasileira Que é rica Harmonicamente Eu abri mão disso E fui para um lugar Mais simples Onde uma ideia Se repete E evolui A partir da repetição Não o loop O loop Você volta Para o mesmo lugar O que eu quero dizer É que eu repito Uma ideia Quando ela é repetida A segunda vez Tem mais coisa Terceira vez Mais coisa Mais elementos Eu acho que isso Remete ao transe O transe O som do transe A música Que pode instigar o transe Ela tem a repetição Mas ela tem a junção A soma De vários elementos Vários acontecimentos Rolando ali na hora Acho que isso Ajuda muito no transe Assim Eu Basta eu começar a tocar Que eu entro Em um estado de transe Daí cada um tem seu transe Cada um entende transe De um jeito Eu já tive caso De tocar e já não saber Mais quem eu sou Assim De pular em cima De um piano Começar a tocar piano Botar o violão Em cima do piano E tocar o piano Violão ao mesmo tempo É um tipo De insanidade Até De Ao ponto de você Não saber mais O que você está fazendo Ali Quem é você Você só está Naquele mundo Sonoro Você está ouvindo O que o outro está tocando E dialogando De algum jeito Quando eu faço Experiências De improviso livre Na música Quando De começar A ficar uma hora Improvisando Livremente Sem pensar em tema Sem pensar em tom Trabalhando com essa Com a música livre Mesmo Assim E É onde esse estado Mais aparece Quando eu vou tocar Uma canção Que eu compus Tem que ter um lado Muito racional Ali De decorar a letra De Da estrutura da canção Fechadinha Agora quando Eu vou tocar Com uma pessoa Que um olha Para a cara do outro E Começa a tocar Totalmente livre E É uma conexão Assim Entre as duas pessoas Entre eu E as outras Que estão tocando Que é uma coisa Espacial mesmo Assim É Eu me sinto Um planeta em órbita Assim Enquanto E outras pessoas Outros planetas E a gente Faz acontecer Uma dança Ali Né Acho que Por isso que Muita gente Transa e dança Né Também Tem a ver com Não só com a música Mas com O corpo reagindo A música Né Eu Eu acredito muito No transe E como eu falei Eu Eu Não vejo nada De divino No transe Transe É um Uma coisa sua Humana Do seu Do seu interior Né E Respeito Todas as transes Desde aquele Do 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 Orixá Mais dentro Do padrão Corporal Né Do Do transe Como pessoas Que eram Entravam em transe Totalmente Desajeitado Mas Você via Uma entrega Ali Né Quem sou eu Para suspeitar Do transe Né De outra Pessoa Tem um Babala Orixá O pai Agenor Que ele falava É difícil Acreditar no Orixá Do outro Né No seu É fácil É muito fácil Eu sou de Logonha É muito fácil Acreditar no Meu Orixá Agora Acreditar No Orixá Do outro Você ir lá No Orixá Do outro E pedir Benção Às vezes De uma pessoa Que você nem gosta Mas ela Tá com o Oxum Aí você Vai lá E Vai pedir Benção Para o Oxum Não Para o Cara Ou Para o Oxum Do cara Que você Não gosta Eu acho Que tem Esse lado De você De respeito Ao transe Eu sempre Respeitei Até Dos que Eu não Acreditava Assim Tem Muito Trâns Que eu vi Que eu não Acreditei Eu falo Não A pessoa Tá fingindo Mas será Que o fingimento Também Não é um Transe Né Eu acho Que existe Vários graus De De transe Tem o transe Que é total Tem o meio Transe Tem o transe Que é mentira Mas só essa entrega Do cara Acreditar na mentira Dele Já é um transe Acho que O transe Tem vários níveis E é pessoal Não tem um padrão De transe Né Às vezes Eu noto Assim Pessoas Do Canon Black Que falam Ah Aquele cara Não dança Direito Dane-se Que o cara Não dança Direito Sabe Ele Vai Você vai Domesticar Todos os orixás Que você Vê dançando Né Nem Nem todo mundo Tem o mesmo corpo Nem Nem todo mundo Vai Enxergar Deus do mesmo jeito Então Eu acredito Eu respeito Todos os trances Da igreja evangélica O do candomblé O da umbanda Do catimbó Jurema Qualquer segmento Assim Os trances asiáticos As religiões orientais Tudo assim A espiritualidade Ela seria como Um fio direto Que ligasse você Direto ao divino Isso pode ser No dia a dia No cotidiano Você parar Para olhar o céu Um segundo Da sua vida Olhar uma estrela Olhar a lua Ver uma criança Brincar E se emocionar Com isso Acho que A espiritualidade Talvez seja O fio mais estreito Entre você E o sagrado Vai se emocionar Os trances Carnalizados E se emocionar Em seguida O ser Coincamento O dano O dano O dano O dano O dano O dano O dano